Oi gente, eu sou a Giovana, eu tenho 21 anos e estou concluindo o curso de Ciências Contábeis aqui na FECAF. Conheci a FECAF por meio de Outdoors e meu pai também passava próximo, então eu acabei conhecendo dessa maneira. O que eu mais gosto na FECAF é o comprometimento com os alunos. Eu acho que a relação não é só profissional, mas sim também se preocupa com os alunos, o comprometimento, saber se o aluno realmente está aprendendo, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na FECAF. Então, eu escolhi Ciências Contábeis, primeiro que já era uma coisa que eu gostava desde pequena, sempre gostei muito de administração e Ciências Contábeis, mas no finalzinho do ensino médio, no terceiro ano mesmo, eu fiz um curso, aqueles cursos assim bem rápidos de contabilidade e aí decidi pela FECAF. Passar no Conselho Regional de Contabilidade antes mesmo de se formar é uma gratificação gigante assim, foi incrível. Toda dedicação e esforço valeram a pena e faz todo sentido porque desde o começo essa sempre foi minha meta, então ter essa conquista alcançada antes mesmo de se formar é maravilhoso. Eu sempre tive professores ótimos e professores que sempre me ajudaram a evoluir tanto profissionalmente como pessoalmente, então as matérias, as conversas, os conselhos, eu acho que tudo isso fez total sentido. O que mudou na minha vida? Eu acho que tudo assim, eu sempre quis fazer uma faculdade logo depois do ensino médio e a FECAF me ajudou com esse sonho, então é incrível assim a maneira como mudou, a maneira de pensar, de agir, eu acho que tudo está englobado. As pessoas que pensam em fazer ciências contábeis não é só matemática como muitas pessoas acham que é, tem muita interpretação, é uma ciência humana que poucas pessoas sabem e assim, você tem que realmente gostar. Se você gosta, eu acho que você vai se dedicar, vai ter amor por aquilo, então eu acho que é o essencial você gostar, não só ir por status ou por ter uma recolocação no mercado. Se eu tivesse que descrever a minha experiência na FECAF em uma palavra, eu diria surpreendente.